Olá, voltamos ao vivo ao Ministério da Justiça em Brasília, onde foi lançada há pouco pelo governo federal a Operação Rodovida. Acompanhe. E acreditamos que, na sequência, isso possa funcionar como um fator inibidor. Também é esse tipo de conhecimento e troca de informações que nos permite instalar os dispositivos que trabalham a favor da segurança. E aqui estou falando de sinalização, reforçar a sinalização, trabalhar tanto com a sinalização horizontal quanto com a sinalização vertical. Quanto ao aspecto das estradas que você mencionou, eu até quero me valer, não de uma opinião própria, eu vou falar aqui da pesquisa da CNT de 2012. O que diz a pesquisa da CNT em relação ao ano de 2012? No que diz respeito às rodovias federais, às rodovias, com a classificação dessas rodovias por aspectos como o próprio pavimento, no que diz respeito à parte de pavimento das rodovias, em 2012 nós tivemos 56,8% classificadas quanto ao pavimento em estado ótimo, 5,6% em estado bom e 29% em estado regular. Portanto, entre regular e ótimo, nós temos aqui 88%. Não se pode, portanto, atribuir ao estado das rodovias, ainda que alguma parte dos acidentes possa decorrer de alguma deficiência nas rodovias, mas de fato não se pode. Seja porque, constatadamente, é pelas razões que eu mencionei anteriormente, que os acidentes ocorrem, seja porque o estado das rodovias hoje é bastante razoável, bastante satisfeito. Isso quanto ao pavimento. Se eu for falar, separando na pesquisa feita pela CNT, rodovias federais das rodovias estaduais, seguramente e com tranquilidade posso afirmar que o padrão geral quanto ao pavimento das rodovias federais é superior ao das rodovias estaduais. Ou seja, no resultado global, o índice é puxado para baixo, mas isso porque o estado geral das rodovias estaduais é inferior em qualidade ao das rodovias federais. Eu quero só complementar, acho que essa é a primeira vez que há também uma sinergia e orientação quanto à questão da fiscalização. Nós vamos ter o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas estradas, vamos ter também a mesma orientação nos municípios, ou seja, nas cidades, com o envolvimento de todos os DETRANS e os órgãos executivos municipais de trânsito, focados no mesmo tema, que esse ano será a ultrapassagem e será a ingestão de bebida alcoólica. Ou seja, nós vamos ter essas duas abordagens de forma que vamos ancorar isso na mídia com a divulgação para a conscientização e mobilização e, ao mesmo tempo, a integração da fiscalização. E eu aproveito para finalizar também pedindo à imprensa, aos senhores da imprensa que aqui estão, e à imprensa que também tem um papel importante na nossa sociedade, que também possam enfatizar essa questão da conscientização, sobretudo de forma permanentemente, mas também nesse período de Natal e Ano Novo, quando nós temos aí naturalmente um aumento dos acidentes de trânsito. O ministro Agnaldo já fez, mas eu acho importante. Nós estamos tendo todo um conjunto de ações e diálogos com o Congresso Nacional para que nós possamos melhorar a chamada Lei Seca. Nós sabemos que ela é uma lei importante, uma lei que permite uma ação sancionatória por parte do Estado em relação àquelas pessoas que dirigem o Estado de embriaguez, que é uma questão muito importante. Já houve a aprovação na Câmara de um texto. Nesse momento está no Senado. Ontem, foi ontem na CCJ aprovado o texto da Câmara. O que nós gostaríamos de solicitar, e estamos fazendo gestões junto ao Senado Federal para isso, é que, às vezes, existem algumas polêmicas que dizem respeito a esse projeto. Mas seria muito importante que o projeto fosse aprovado sem modificações para que ele pudesse ser sancionado ainda pela presidência de Mossef esse ano, para que ela já pudesse ter esta incidência agora. Se, porventura, se avaliar que são necessárias as modificações, uma agudização do texto, isso pode ser feito por via de um outro projeto discutido em consenso entre Câmara, Senado e Governo. Mas, para nós, seria muito importante, para esta operação agora, do final do ano, das férias e do Carnaval, que nós já tivéssemos um texto e que nos permitisse o rigor da lei. Vocês sabem que, hoje, há algumas questões que vão ser corrigidas no texto da lei, justamente para que a incidência penal se coloque de uma maneira mais vigorosa. Então, é nisso que nós estamos fazendo as gestões necessárias, na esperança que o Senado Federal aprove mais rapidamente essa lei para que possamos utilizá-la agora, durante os próximos dias. Ministro, tolerância zero para a lei seca pode ser discutida em um outro projeto, em uma outra proposta? Pode. Eu acho que é uma discussão que está colocada. Nós temos divergências, às vezes, entre a área médica e a área jurídica. Não é uma situação simples, mas pode ser perfeitamente. Acho que não só pode, como deve ser discutida. O que esse projeto trata, e foi aprovado já pela Câmara nessa perspectiva, é permitir uma instrumentalização e uma efetividade à lei maior do que ela tem hoje. E nós, quem quer, às vezes, o ótimo não chega ao bom. Se nós tivermos agora, neste contexto, a discussão da tolerância zero, se o Senado mudar, volta para a Câmara, a Câmara pode concordar ou não, nós teremos perdido o período de dezembro, janeiro e fevereiro deste ano nessa discussão. Então, é preferível ter a adequação, a melhoria da lei. Todos sabem que esse projeto que está lá melhora, mas, mesmo aqueles que querem a tolerância zero, essa discussão poderá ser feita num novo projeto. Não mudará absolutamente nada a possibilidade dessa discussão. O que nós precisaríamos muito é dessa instrumentalização agora para que pudéssemos atuar com mais rigor nesse período. Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista sobre a operação que vai reforçar a fiscalização de trânsito no período de férias. A segunda edição da Operação Rodovida tem ações integradas entre Polícia Rodoviária Federal, Polícias Estaduais e Agências de Trânsito. Também participam da ação os Ministérios da Saúde, Transportes e Cidades. A operação começa no próximo sábado, 15 de dezembro, em todo o país e se estenderá até o dia 17 de fevereiro de 2013, após o Carnaval. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.